Ih, você já viu aquele meme? Tem muito tempo da coisa de meme. Ah, Harry, vai pegar a tua coisa. Amiga, primeiro eu queria comentar esse vídeo de We are the T-P-U. Eu desafio a internet a achar duas pessoas que demoraram mais pra ler esse vídeo do que a gente. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje, eu e a Maiara estamos aqui porque finalmente nós conseguimos ler Harry Potter e a Ordem da Fênix. Demorou, mas veio! E hoje a gente vai completar mais um vídeo da nossa leitura coletiva de Harry Potter, que já não tá mais uma leitura, mas vocês estão acompanhando aqui os vídeos. A gente falando, conversando sobre ele, né? O coletivo é isso. Exatamente, isso que importa. Mas o que aconteceu, na verdade, foi... A gente tava lendo. Ai, gente. Aí depois a gente tava se programando pra acabar a leitura. E aí, eu peguei Covid. Começou por aí. Aí eu fiquei em casa, né? Tipo, de quarentena. Não via a Maiara, não via a Maria. Passou isso. A gente se viu. Gravou os vídeos de apotar junto com a Maria. Chegou em 2022. Chegou em 2022. A gente gravou os vídeos de apotar com a Maria. E aí, a Maiara pegou Covid. Não, a Maiara não. A mãe dela pegou Covid. Só que elas estavam na mesma casa. Então, elas tiveram que ficar em quarentena todas elas. E aí, a gente não conseguiu gravar. Mas eu já tinha terminado e você também terminou nesse processo. Nesse processo, a vergonha na cara, eu consegui terminar. Exatamente. Mas aí, a gente conseguiu e estamos aqui hoje felizes. Porque vamos comentar sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então, vamos lá. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho de notificação. E eu vou deixar aqui também o link pra você comprar todos os livros de Harry Potter. Caso você ainda não tenha lido, né? Exatamente. E os cards aqui em cima dos outros livros, né? Que a gente já leu. Exato. Eu vou deixar a playlist dos outros livros de Harry Potter que a gente já fez comentários aqui. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para vocês. Bora pro vídeo. Eu quero falar uma coisa antes. Pode falar. Hoje eu estou toda arrumada. Nossa, essa sombra é linda. De onde que é? É da Mari Saad. Nossa, é linda. Mas eu quero falar que eu estou aqui hoje, assim, que eu não estou produzida. Porque estamos numa casa nova agora. Temos uma nova abertura. Temos uma nova fonte. Uma identidade. Você gostou, né? Eu amo, amiga. Eu amo. Eu sou suspeita. Muito obrigada, amiga. Estou muito feliz de receber você aqui na minha nova casa. Com a nova logo. Com tudo e tudo mais. Muito bom te ter aqui. É bom que veio muito mais vídeos. Amém. Muita coisa para falar desse livro. Muita. Haja visto que é uma chulapa, né, gente? Ele tem setecentas e poucas páginas, né? Setecentas e três. Mas a letra é assim. A letra é muito pequena. Conteúdo de cada capítulo acontece quarenta coisas. Sim, eu acho que é o livro que a J.K. Rowling mais me enrola na vida dela. Porque, assim, os outros... A gente já tinha comentado sobre isso, inclusive. Os outros parece que acontece, tipo, vinte mil coisas em um parágrafo. A gente estava comentando, inclusive, da Câmara Secreta, quando a Hermione é petrificada. Que no começo da cena ela tem fala. E no final ela já está petrificada. É absurdo. Então é, tipo, uma coisa muito mais corriqueira. Esse daqui... É um ano certinho aí, ó. Nossa, sim. Eu até fiquei pensando depois que poderia ser alguma coisa relacionada ao leitor entrar nessa vibe de irritadiça, assim, do Harry. Porque esse livro é um livro que, assim, pra mim, a palavra que define é a irritação. Ele irritado o tempo inteiro. Mas pra mim justifica muito da irritação dele. Não só por conta do Voldemort, por conta de tudo que ele está vivendo internamente. Mas porque as pessoas fora também influenciam nisso, né? Eu vi muito, tipo... O ser adolescente. Acho que esse livro é muito sobre a adolescência. Tem muito isso. Aquela coisa do... Ah, é porque ele não é mais tão novo pra não participar, mas ele também não é tão velho pra... Pra poder. Pra poder trabalhar. Então eles pensem, e isso que irrita ele. É que ele ia um buchado. É, exatamente. Uma coisa que eu percebi também em relação ao temperamento do Harry, é que muitas das vezes poderia ser mais fácil a coisa que ele está vivendo. Eu acho que se fosse o Harry criança ou o Harry adulto, como a gente falou, ele lidaria de uma outra forma. Mas como é o Harry adolescente, já pilhado, porque ele não consegue fazer nada que ele quer, ninguém deixa ele fazer nada, parece que ele já vai entrando psicologicamente no negócio. Por exemplo, eu não sei se você já teve alguma coisa na sua vida assim. Você já falou isso pra mim uma vez, inclusive, que quando sua mãe te acorda, tipo, muito de sopetão. E tipo assim, é uma coisa... E aí, é uma coisa que é tão pequena, mas você vai ficando tão, 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 tão naquilo, você vai se mergulhando tanto naquilo, Porque, tipo, você acaba estradando o seu dia por ficar tão pilhado naquilo. Ah, eu sou ruim, eu sou ruim e tal coisa. Ele fica muito bravo e ele fica alimentando aquilo, nesse sentido. Sim, dá pra perceber se na hora que ele fica mal, porque o Ron e o Hermione são os monitores, Dá um pouco como uma invejinha, assim, aí você fica, fica, deixa o Ron ganhar uma. Principalmente naquele momento que eles estão fazendo a festinha lá no porão também, sabe? Na cara dos filhos. Na cara dos filhos, é. É que ninguém sabe lidar com ele, né, esse negócio da ligação dele com Voldemort. Ninguém sabe o que pode acontecer. Bom, eu quero falar também que, tipo, tem muito... Esse livro, assim, é o livro, como a gente já disse, que já fala diversas coisas. Então, você começa o livro com o Duda e todo mundo lá em casa. E desde esse momento, o Harry já é injustiçado. Porque já começa o negócio dele ter usado magia pra salvar o Duda, mais ele vai ser expulso da escola e o tio Walter vai ficar falando na... Então, assim, é um bobo. É o início da bola de neve. É o início da bola de neve. A gente percebeu muito também quando a gente tava lendo que a gente empacou justamente no ponto ápice que ia dar virada pras coisas começarem a dar certo. Porque a gente ficou tão puta com o negócio. Gente, é difícil? É muito difícil. A gente parou justamente naquele ponto dos santimugos, não foi? Ou foi um pouquinho antes? Foi um pouquinho antes. Em qual parte que a gente parou? A noite antes do Harry sonhar com o Sr. Luísa. Isso. A noite antes dele sonhar com a cobra e o Sr. Luísa, né? Tipo, a Umbridge lá. E termina em sem quadribol. E tira a vassoura. Sim. Mas é que parece que, assim, a coisa já tá ruim. E aí, quando você apenas espera, a Umbridge aparece. E daí tem o Snape também. Que começa... Que ajuda muito. Ai, quebrou a poção. Sim. Ai, que poção ruim. Sim. Ai, que vacilou, cara. Ah, sacanagem, né? Uma colher de chá. A única que ajuda é a professora Minerva. Mas daí, tipo... Coitada, foi... Descoborada. Descoborada lá. Já saiu. Então, tipo assim, foi um conjunto de coisas. A Umbridge é a pior personagem já feita na história. Porque você fica com raiva dela. Em qualquer situação, sabe? Em qualquer situação. Sempre que ela aparece, você já sabe que vai dar ruim. E foi isso até esse momento. Até o momento da cobra. Que é o momento que as coisas começam a modificar um pouco. Que elas começam a aparecer um pouco mais. Que o Dumbledore aparece, né? Finalmente, fala... Mais alguma coisa. Vai embora. E daí, então, você sai de Hogwarts pra se dar uma lenda de você sair de Hogwarts. Porque é a primeira vez que você fica feliz de ter saído de Hogwarts. E aí, é muito adolescência isso. Porque é um misto de sensações. Tá, tipo, tudo muito ruim. Daqui a pouco tá tudo bom. Ai, gente, não vou nem comentar. É um estresse. É muito estresse do oromba, gente. Muito estresse do oromba nesse livro. Vamos falar sobre poucos pontos, né? Relacionamento de Harry e Show. Deu pra mim. Muito chata. Muito chata. Muito chata, tá? E aí, me olha até que eu ia ligar. Não é porque você devia ter feito isso? Porque você fez isso? Tem que falar desse jeito com ela? Tem que falar desse jeito com ela? Amor, não é tipo isso. Não, não é. Eu acho que não. Tipo, você tem que... É, eu acho que você tem que entender o lado dela. Mas ela também tem que entender o lado dela. É, meu amor. Meu Deus, eu lido com o Voldemort, querida. Ah, eu não, mas eu não. Você vai ficar no meu pé mesmo? Não sei se você tem certeza. Ai, muito chata. Eu gosto muito dessas partes da Dê. Porque eu acho que é quando o Harry se sente mais com os amigos. E com as pessoas que acreditam no que ele tá fazendo, né? Mas aqueles Smith lá que toda hora dá uma também. Ah, chato, né? Gente, mas você não tá obrigada. Ele é da onde? Da Curvinal? Ele é da Curvinal da Lufa-Lufa? Não lembro. Um dos dois. É. Mas ele é muito chato. É chato. É muito complicado. Eu acho que esse é um livro muito político também. Que aí você lida com o Ministério da Magia. Então tem todas umas coisas de ditadura mesmo que eles vivem. E aí eles têm que ficar, né? Mexendo ali e pisando em cacos de vidro pra poder fazer as coisas. Que já começa tudo isso no quarto livro, né? Como a gente viu no final do livro. Já começa a dar um... A gente já vê que o quinto livro não vai ser fácil. E aí a gente vê que não foi fácil mesmo. Realmente não é. Essa transição... Nossa, esse livro é muita transição. Muita. É muita coisa. Tem o régo de que no começo não aparece. Aí ele vai falar isso. E daí você fica naquela... Ai, meu Deus, quando eu régo... E ele é um porto seguro pro Harry também. Sim. Mas eu gosto muito mais do livro porque ele conta mais a história. E ele conta mais de como é com os gigantes, né? O que você tem que fazer pra chegar lá na Vila dos Gigantes. O que deu certo, o que deu errado, não sei o quê. Mas tem toda aquela relação com o monstro também. Também. Que daí no final... Sim, e você... Às vezes você fica assim, meu, certeza que tem alguma coisa errada. Só que eles ficam assim, ai não, eles são um monstro, eu sou o quê, sabe? O Sirius, né? Não, meu Deus. O Sirius. Podia ter sido muito diferente. É muito legal ver o Santimungo, né? Muito, nossa. Aí faltou muito isso nos filmes. Porque daí tem o pai e a mãe do Neville, que a gente... Ai, ele fica morrendo de dó. Ele é muito fofinho, né? Mas eu fico morrendo de dó. Não, ela tá fofinho, é triste. Aham. Que você fica assim... Mas dá vontade de falar assim pro Neville, cara, ninguém vai... Aqui ninguém vai brigar com você. Ninguém vai, tipo, tirar sarro de você, sabe? Sim. Eles entendem o que você tá vivendo e tal. E é muito legal ver o Lockhart também. Nossa, é muito... Ia ser muito bom se tivesse a aparição no quinto filme. Muito, do Lockhart. Eu acho que ia ser muito legal também. É muito bom ver também as coisas acontecendo por trás, né? Porque no filme a gente vê muito o básico que tá acontecendo por ali. Mas as coisas por trás que, por exemplo, tem aquele cara que acha que é uma... Que é o quê? Uma chaleira. E aí quando ele tá voltando, ele ganha uma planta que mata ele. Sim. Porque ele tem a ver, ele sabia das coisas... Com o departamento de mistério. É, com o departamento de mistério. Ele sabia das coisas, ele sabia o que o Voldemort tava tentando. Então, tipo, tem tudo muito interligado ali, sabe? Sabe a diferença, né? Sabe, total. Você vê que negócio ali, o Voldemort tá atrás. Mesmo essa ligação do Voldemort com o Harry, no filme não aparece tanto. Não. Só aparece na hora do Arthur Weasley. E aí, falando também dos gêmeos Weasley, foi super legal. E é muito bom, porque é muito satisfatório eles brigando com a Lambert. Tipo, meu amor, a gente nem vai ficar aqui. E eu amo que os professores também, tipo, sabem, ah, que dó, né? Vamos deixar ela devolver. É, é muito bom. É muito bom quando você vê que eles também estão aceitando isso, né? Nossa, eu adorei. O departamento de mistérios tem muito mais coisa do que no filme, né? Muito mais. Eles deram foco naquele lugar com... Com as profecias. Com as profecias e também com o portal, que é onde acontece tudo. Mas fora isso, não tem os cérebros, não tem os relógios, não tem nada. Nossa, a parte do relógio ia ser muito legal. Do cara ficar com a cabeça presa, aí daí a cabeça de... Ia ser tipo, nossa, bizarro. Sim, muito. Ia ser muito legal isso. E eu achei incrível também essa coisa da porta, sabe? Que você entra no negócio, tem várias portas. Aí você escolhe uma, não era, começa a girar. Pra você confundir, pra você não ir mesmo, né? A parte dos cérebros, daí depois o Ron fica todo machucado e tal. Aí a Yama deu um ponto e falou assim, Ah, é que a mente é capaz de criar cicatrizes que muitas vezes não são curadas. Tipo, faz uma analogia líquida. Gente, é muito bom. É muito bom. Muito inteligente. Nossa, muito inteligente. Arrasou. Eu fiquei adiando A Morte dos Círis há muito tempo, sabe? Eu não lembrava como que era a cena, mas ela é bem parecida com o filme. É muito... Isso que eu falava, a Bellatrix, ela é muito... Tipo, pra mim, ela é exatamente... O que tá no livro, né? O que tá no livro. Nossa, dá uma satisfação muito boa de ler, assim. Porque parece que... Ai, tipo... Eu vejo a Helena Boncardo. É, imitando vozinha de neném. Ai, o menino Potter. Aí, tipo, você... Parece que a atriz literalmente pegou o livro e falou assim, Ah, ok, ela faz desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Nossa, e ela fez por esse fandom. Sim. E você viu a reunião de Harry Potter? Sim. E ela falando... O Lúcio comentando... Esqueci o nome da turma que faz o Lúcio. Mas ele comentando que ela realmente era irritante no set. Que ele, como o Lúcio, ele tinha vontade de mandá-la calar a boca. Que ela fazia mais do que o texto, né? Ela fazia mais do que o texto. E aí, ele ficava tipo, eu realmente vou bater nela. E ele ficava muito irritado. E essa é a sensação que a gente tem, né? Tipo, mano, cala a boca. Que mulher chata, não sei o quê. Porque, nossa, ela fez muito bem. Ela fez muito bem. A hora que ela mata o Cícero, é cruel. É cruel. A gente fala pro Harry, mano, mata ela. Se você matar, não vai ser considerado. Eu acho muito legal aquela conversa no final de Dumbledore com o Harry. É a melhor... Eu acho que a conversa é a mais satisfatória que tem no livro. Porque tudo é revelado. E você fica assim, querendo comer. E querendo mais informação do que ia acontecer. Mas aí a gente fica até pensando, né? Tipo, é que a gente não sabe das horcrux. Ainda não tem. Ainda não sabe. Mas assim, ela só não deu o nome, né? Não, então. Só não deu o nome. E também não deu o nome no sentido de que o Lord Voldemort, ele tem outras partes dele em outros objetos. É. Tipo, esse ponto ainda não tá esclarecendo. Vai esclarecer no próximo, inclusive. Já entendemos, né? No Harry tem um. É. E que provavelmente ele vai ter que morrer. Um vai ter que morrer enquanto... Ninguém vai poder ficar vivo, né? Um vai ter que morrer. Um vai ter que morrer. Exato. Então, tipo, é bem tenso mesmo. Mas é um livro que já termina assim, ó. Entendi melhor as coisas. Agora eu tô pronto pra ver o que vai ser do próximo e enfrentar o que tiver que enfrentar, né? Eu acho que tem dois pontos muito importantes nesse livro que devia muito ter no filme. Que é, primeiro, a Dolores assumir que foi ela que mandou os dementadores pro Harry. No filme não tem, simplesmente ninguém mais fala sobre isso. E a hora que ela fala, você queria ter um gravador. Ele vai mostrar pra todo mundo. Nossa, que raiva que dá. Muita. Uma coisa da Dolores, que o que dá mais raiva dela é que você não sabe se ela realmente acredita no que ela tá fazendo. A raiva é dos dois jeitos. Ou se ela sabe o que é certo e ela tá fazendo de propósito pras pessoas, tipo, acharem que eles estão errados. Ah, se ela faz dissimulada. É. Ou se ela... É, se ela faz... Por exemplo, ela mandou os dementadores. Mas será que ela mandou porque ela tá, tipo, sei lá, do lado do Voldemort? Ou do lado de, por exemplo, não querer saber que ele voltou, mas não querer o negócio e culpar o Harry, jogar as coisas no Harry? Ou se ela mandou os dementadores porque ela realmente acha que ele tá mentindo? E que ela não quer esse estair de alhaço no negócio dela, sabe? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que ela quer descredibilizar ele ou forçar ele a fazer magia. A meter os pés pelas pernas. A meter os pés pelas pernas. Os pés pelas pernas, os braços pelas pernas, sei lá como é que fala. Os pés pelas mãos. É, é isso. É, os pés pelas pernas. Negotiar os pés pelas mãos. Isso aí. Ela quer que ele faça isso. Eu acho que ela queria que ele fosse expulso pra ela ir a ser melhoria, estar fora do mundo da magia. Quando ela quis usar a Maldição Cruciatus nele, a gente viu que ela seria capaz de qualquer coisa na vida pra poder... Que ela não desistiu? Manter. Assim, a gente falou no outro livro, O Cálice de Fogo, que existem cenas nos filmes que são, tipo... Que acho que são muito melhores do que nos livros, assim. O que você vê é tão satisfatório. Tipo, por exemplo, do Bartolo Bill Crouch lá. Que ele tava de mood, daí tem todo o negócio da linguinha e tal. Isso é surreal, essas cenas. E nesse, eu acho que não tem sensação mais maravilhosa do que ver o Fudge olhando, chegando no Ministério da Magia e o Voldemort lá e saindo da fumata. Todo mundo vendo junto com o Fudge. Ele voltou. É. Óbvio que ele voltou, sabe? Outra parte satisfatória também, olha o que o Harry fala. Eu tô com o professor, mas eu não posso contar mentiras. E ele não fala isso no livro. Ele não fala. Ele não fala. É muito bom. É tão incrível. É tão incrível essa parte no livro. No filme. Porque ela tá sendo levada pelos caras. E ela fala, fala pra eles que eu não fiz tal coisa. Fala pra eles. Eu amo. É. E ele, não, desculpa, meu professor. Eu não posso contar mentiras. Não, é bom pra caramba. Ela tá cicatrizada. Nossa, é muito bom. Mas eu queria ter visto mais reação da Andy. Eu queria ter visto mais, tipo, um olho mais, tipo, sabe? Um pavor, mas ainda junto com uma raiva no filme. Tipo, porque ela só foi levada daí, entendeu? Foi legal a frase, né? Foi legal o negócio. Mas ela só foi levada. É tipo Copa do Mundo mesmo. É tipo o gol do Brasil. E aí eu gosto também do... Na parte do Fudge, do Dumbledore. Que ele fala assim, eu vou te dar meia hora da meia noite pra gente discutir. Porque eu tô tentando falar com você desde o... Faz um ano que eu tô tentando te falar isso, meu amor. O cara quis prender ele, mas... Pô, meiascabou. E ele achou que ia conseguir, coitado. Ah, e eu lembrei agora, porque no outro também, no outro vídeo, a gente falou sobre a carta do Lembre da Última Petúnia. E aí ele explica melhor agora. Agora eu tô lembrei. Então, esse ponto que eu acho que também deveria... Se bem que no outro filme não tenha. Não tem a Lembre da Última. Mas faz muito sentido ele falar. Porque o Harry tinha... Enquanto lá foi considerado um ar pra ele... Enquanto tiver esse laço de sangue... Laço de sangue. Entre a Tia Petúnia e o Harry, ele vai estar protegido dentro da casa dele. Da casa dos Dursers. Daí eles falam, ah, então é por isso. Porque a gente chega uma época e fala assim, gente, não tem porquê. Ele mora com o Ronald, gente. Por que ele não mora, gente? É pra proteger o Harry. É pra proteger. Nossa, mas é muito... E o final é tão fofo, né? Porque o Harry vê... Todos eles vão lá na estação buscar ele, com a Tonks, o Lupin. Ai, eu cheguei essa parte. Ele vai embora, ele olha pra trás e vê todos lá, tipo... Quando ele vê todo mundo lá, menos o Sirius, né? Só que, tipo, ainda assim, tem o Lupin, tem o Mood. E aí eles já ameaçam os Dursers também. Sim. Tipo, cara, vocês vão cuidar mesmo. Tipo, ele tem uma família, entendeu? Ah, Molly também, o Arthur. Os marotos aparecem aí. Ah, é? Quase esquecemos dos marotos. O que é uma coisa também engraçada na adolescência. Porque quando a gente tá na adolescência, quando a gente é criança, a gente pensa que nossos pais são nossos heróis. A gente tem essa imagem de que meu pai é um herói, não sei o quê. E às vezes, quando a gente cresce, a gente descobre que, mano, ele já teve minha idade. Então é óbvio que ele fez burrada. É óbvio que ele errou, é óbvio. Só que dá uma quebrada no negócio. Que? Como assim? Exatamente. Meu pai errou? E, tipo, assim, sobre essa lembrança do Snape, é muito complicado a gente opinar mesmo. Porque são adolescentes. Tipo, eu não vejo o Thiago Potter como uma pessoa super legal mesmo no negócio. Mas você vê que, tipo, quando ele fala com a Lillian, ele é um pouco mais diferente. Ele dá uma apaziguada mais, assim. E ao mesmo tempo que você pensa que o Snape ia baixar a cabeça e receber o bullying, assim, tipo, de uma forma... Ai, meu Deus, eu estou sofrendo. Não, ele revisa, chamou a Lillian de sangue ruim no meio do negócio. Então, tipo, é uma briga de ego na adolescência, assim. É uma coisa muito difícil da gente opinar. Porque eu fiquei pensando, assim, pelo menos, eu não queria que as pessoas me julgassem hoje em dia pela adolescente que eu fui, sabe? Tipo, não que eu tenha sido ruim. Mas a gente faz coisas na adolescência que, tipo, hoje... Você vai dar de outro jeito. É, hoje a gente fala, falando, por que eu fiz isso? Que coisa mais burra, sabe? Tipo, pra quê? É muito... A adolescência lida muito com o ego. É um momento que você está se descobrindo. É um momento que você está querendo se mostrar para o mundo e, tipo, se mostrar para as outras pessoas. Então, é uma coisa muito difícil de opinar mesmo, assim. E às vezes você zoa uma pessoa, fazendo uma briga. Não estou querendo justificar bullying nenhum. Porque às vezes, inconsciente, você acha que está fazendo uma piada e que está leve, mas para a pessoa também, tipo, um cara, ela falou sobre o meu nariz. É, exatamente. Eu odeio o nariz. Exatamente. E aí, só depois que a gente cresce que a gente vai entender o que aconteceu. É, falando, porque eu falei no nariz dela. Sim. A Lia era uma coisa de implicância dele ser um... Eu não entendo a reação do Snape quando ele ia... Porque, assim, se a Lilian tinha gostado do Thiago, daí ok. Não ok, mas eu entenderia que ele ia atacar ela. Mas a Lilian não gostava. E eu não entendo por que que ele atacou ela, desse jeito. Sim, ela ia... Então, eu esperava que ele falasse, tipo, ou ficasse quieto, ou falasse, não, não relaxa, não precisa, sabe? Tipo, não sei o quê. Mas ele chama ela de sangue ruim e trata ela... De graça. Exato, e trata ela da mesma forma. Mas você entende que ele teve uma infância ali toda complicada, né? Sim, entendi. Parabéns, coitadas. Mas o que ainda não justifica eles se tratarem dessa forma adultos, como eles se tratam hoje. Para mim, não justifica, por exemplo. Ele com o Harry? Não, ele também com o Harry, mas principalmente com o Sirius e o Lupin, entendeu? Ah, sim. Tipo, o Lupin um pouco menos, porque o Lupin... Ele, pessoalmente. Porque o Lupin é uma pessoa... Ele sempre foi o mais sério ali do grupo. Sempre um pouco mais responsável. Mas tipo, essa briga entre o Sirius e o Snape é uma coisa que já poderia ter passado há muito tempo, sabe? Tipo, poxa, eles cresceram, eles já são adultos. Tipo, poderiam ter essa visão de que, meu, adolescência a gente era... Eles têm, mas eles não largam essa briga, sabe? Eles não largam essa rixa, assim. E é muito ruim você ver, porque muita coisa poderia ter sido diferente se eles largassem essa rixa. O Harry lembra do espelho? Não, é nesse. É nesse que depois ele pega o espelho e fala... Mano, dá muita raiva, dá muita raiva. E eu li essa parte que o Sirius entregou e falou pra ele, viu? Se você precisar falar comigo, você pega esse daqui que eu te dei. Ele não abriu. Ele não abriu. Foi no Natal que ele deu pro Harry. Ele não abriu. E aí depois ele abre uma lã e fala, o que é isso? É... A gente foi feliz. Feliz, eu tenho aceita. Eu falava, mano, o Sirius poderia não estar morto. Poderia não ter nada disso. Era a gente fazer, ô, Sirius, ô. É, imagina. Mas é a mesma coisa que eu disse pra você. Você fica tão bitolado naquele sentimento, tão bitolado naquela coisa, meu... Pelo amor de Deus, não sei o que, que você esquece das coisas. Você é quando eu pensei? Por que o Harry não entrou na casa do Sirius? Pela lareira? Na regue-flu? Vem colocar sua cabecinha? Ah, é verdade. Por que ele não entrou? E gringue... Ah! Mas é porque ele vê o monstro. Aí o monstro fala assim, ah, meu senhor não está aqui. E nesse livro não tem nada de fale. E eu não sei o porquê que a gente fica aqui com o Sirius, ele só fala do fale. Eu também, mas eu acho que é mais no quarto. É, depois não morre o assunto. Não é o assunto. Na primeira vez que eu li, eu achei que ficou um negócio muito assim, fale, 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 fale. E eu, mano, o Hermione tá me dando saco, cara. E aí, só que daí não é tanto assim também. Eu achei que era muito mais. A única coisa que fica do... Ela comenta algumas vezes o fale, mas bem por cima. Por causa do monstro. Sim. E porque ela fica fazendo as meinhas e os gols. Ai. De... Pra colocar na sala comunal. E aí a gente vê que o Dobby tá achando roupa lá, porque ninguém ia pegar. Ai, vamos terminar só? Não. A gente tem que terminar com uma coisa boa, mas eu vou falar de uma coisa ruim agora. O Percy, que ódio. Eu fico com tanta raiva, porque a Molly tá lá, tipo, chorando, coitada, mãe, né? A gente entende. Mãe. Mas, cara, ele falou... A hora que ele mandou a carta pro Weasley, pro Rony... Tipo assim... Por ser monitor. Nossa, muito babaca. Mas agora eu vou falar de uma coisa boa. Gina Weasley nesse livro. Gina Weasley nesse livro. Nossa. Ai, nem gosto de falar. Não tem nem comparação. Acabou a Gina Weasley no filme, hein? Não tem nem comparação. Imagina, ela joga com a deboque no lugar do Harry. E é boa. E é boa. Ela que briga com o Harry quando o Harry tá lidando disso, ela fala... Viu? Para com isso, né? Você foi o único que foi possuído aí, meu irmão. É. E ó... Ela fala que enquanto você tá aí, eu podia ter te ajudado. Nossa, ela é tudo. Ela dá uma ciflada, meu irmão. Ela é tudo nesse livro. E mesmo na hora do... De que eles estão voltando, daí o Rony fala assim... Ah, você tava pegando aquele cara, não sei o que... Ela fala assim... Ah, tô pegando o Dino Thomas agora. E aí? É bom ou não é? É. E acho que nos próximos ela é melhor ainda. Não, no próximo, pelo menos. Ela ficou com o Harry, né? É, é muito próximo. Deixa aí nos comentários o que mais te marcou nesse livro da Ordem da Fênix. A gente quer muito saber. Se você concorda com alguma coisa que a gente falou, se você não concorda. Deixa suas opiniões aqui. O que você sentiu lendo o livro também, se você ficou com raiva igual a gente. Teve que parar no meio pra depois continuar. E depois que a gente continuou, fluiu, né? Não, depois foi. Eu fui lendo, lendo, lendo e aí quando a gente tinha acabado. Eu também. Depois foi e o... Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.